E fala aí pessoal, Iagozinho de volta aqui na área, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo E molecada, eu tô aqui com uma nova série, um novo quadro top no canal, que vai se chamar Rumo às 12 Vitórias, moleque Se liga só, eu simplesmente vou jogar o torneio desafio, por favor, torneio de 10 gemas, ou de 100 Ou de 10 pra começar, né, que é a primeira série, então a gente vai vendo que dá E seguinte, vocês vão me perguntar, pô Iago, mas vai jogar as 12 partidas em vídeo, vai dar um vídeo de 10 anos Não pessoal, vou jogar as partidas aí, mano, 4 partidas em cada vídeo, então vai ser 4 nesse, 4 num próximo e 4 num próximo Até completarmos 12 partidas e vamos ver se eu vou conseguir Se eu perder, eu vou postar no canal, um tempo que eu mentir pra vocês, vocês vão acompanhar aqui o progresso desses torneios Que vão ser muito fodas mesmo Então virem que eu vou jogar logo com esse deck aqui mesmo, que eu me garanto mesmo, eu acho que é gigante, musqueteira, blá blá, veneno Vim, estão vendo o deck na tela Por quê? Eu acho que eu me garanto com esse deck Então já vai deixando o like no começo do vídeo, se você é um inscrito mega blaster, new inscrito fodidão Mano, já deixa o seu like e vamos que vamos, que vamos voar, mano Lembrando que eu tô jogando ao vivo, beleza, pessoal, pessoal, até tô nervoso, tô nervoso, tô emocionado aqui, tô emocionado Beleza, já começamos aqui Ah, queria ter começado com o gigante na mão ou o coletor, mas tudo bem, já que a gente não tem, tudo tranquilo Vamos começar aqui com o jogo nessa musqueteirinha Muito suna, muito chuchu Vamos lá, vamos esperar Vou colocar aqui também Mano, eu vou dar um jeito, galera Vocês me perdoem, mas eu vou dar um jeito de colocar o iPad na frente pra vocês conseguirem me ver melhor Porque, né, sei que vocês não querem me ver, mas... Vocês entenderam Vita mini pack Ai, caceta, já vai me ferrar, já vai me ferrar, já vai me ferrar Não posso perder, 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 vamos ver Tomara que ele congele Ah, tá, deu bom, deu bom Tá, deu muito bom, deu bom, deu bom, deu muito bom, mas deu bom Tá, vamos ver o que eu faço agora Vou colocar meu coletor aqui e mandar um sorrisinho e uma boa sorte, né Porque isso ajuda a gente a ganhar sobre as coisas Ele jogou o veneno ali no meu coletor, tudo certo, tudo certo, tudo tranquilo Vamos com calma na hora Tá, suave, vamos lá A gente vai colocar aqui atrás mesmo o nosso GG Zone E vê que ele jogou ali um queridão ali Eu vou colocar... Ele tá com um deck idêntico ao meu, idêntico, não muda absolutamente nada Isso tá me deixando meio puto Porque eu fico sem saber o que fazer, saca? E é uma bosta isso Mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo até agora que eu estou vendo Vou jogar a mini peca ali atrás do maluco ali Ih, mano, só vamos, só vamos, tá ligado? Ai, fudeu, fudeu, fudeu Ai, fudeu Caraca, moleque, primeira partida nós já vamos perder, velho Eu não tô gostando dessa fita não, mano Não vamos perder porra nenhuma, calma lá Agora que vem o dobro de Elixir, a gente voa A gente voa, pai, a gente voa Esse mano deve estar pensando só em segurar, velho Certeza, velho Vamos pegar aqui, deixa o GG dele ir Que a minha menininha vai dar um trato ali, né? A gente vai esperar esse veneninho acabar Ah, porra, não tem mais o que fazer, moleque Tô com bosta, mano Tá muita calma É, já, já cagou tudo Já cagou absolutamente tudo Já não tem mais o que fazer Ele vai levar aquela torre Eu vou tentar jogar isso aqui aqui logo Eu vou levar aquela torre, inclusive Mas ele já levou uma torre em mim, então Então, então, então Então a gente perdeu a primeira partida Então, então, então Mas vamos lá, vamos lá Eu tenho 20 segundos ainda, acho que dá Alguma coisa tem que dar, né? Se não der nada Já colocamos o Venenico ali Já colocamos o Venenico ali Joga o choque Não vai dar porra nenhuma Calma aí, que eu tô com os truques Liga nas manhas do Homem-Aranha É, não vai rolar Não vai rolar, não vai rolar, pessoal Primeira partida aí Contra o En... 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 O que é? Boguei Enésis aí, não sei o que, as quantas a gente perdeu Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Como vai? Vamos trocar o deck Eu sei que não é o deck mais apropriado para torneio Mas é um deck que eu me garanto melhor Que é um deck de três minhas carteiras Vocês nem viram, vamos ver agora Enfim, uma partida a gente perdeu Um fail aí Mano, fail pra caralho Vamos combinar Mas calma, muita calma nessa hora Muita hora nessa calma Que eu vou... Vou tentar aí Vou tentar rumo às 12, beleza? Enfim, já vi que eu não caí com o coletor na minha mão Tudo bem, tudo bem Nada mal, nada mal Vou esperar o gigante aí andar até fora E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto